O pessoal, então eu tava indo cedo aqui agora pro trabalho e levando minha mulher e minha filha pra deixar ali Olha o que eu achei aqui na rua, abadonado, ó Tá vendo aí? Uma bebezinha, coisa mais linda Abadonado aqui na rua Aí eu tava indo, minha filha tava passando, minha filha que viu Ela tava no banco de trás, olhou, viu, gritou uma bebezinha, tá aqui chorando, né? E aí a gente vai tá pegando, pega, Maia E tá aqui, ó, tá vendo? Aí tá também o seu João que ia com nós aqui Tá as meninas que chegaram aqui também indo pro trabalho Todo mundo indo pro trabalho cedo, né? E a gente deporou com a situação, a gente já ligou pra polícia E tamo aguardando a polícia aqui, só que tá demorando Fica perguntando muita coisa na hora que a gente tá falando o problema, né? Que achou E até agora nada Mas tamo aguardando aqui A bichinha tá com fome A gente vê que ela tá querendo mamar, né? Pelo jeito é uma menininha pela roupa, que é uma roupinha rosinha, né? Aí a coisinha mais linda, meu Deus Coração de uma mãe pra fazer uma coisa dessa, viu?